A Polícia Militar foi, na batalha de ontem, acionada para poder fazer um atendimento de uma pessoa que teria sido vítima de disparo de arma de fogo. A Polícia Militar prestou socorro a essa vítima e, durante a entrevista à vítima, ela passou quem seriam os autores, que estariam, inclusive, em uma motocicleta. De forma rápida, o acionamento das demais equipes, Reduturno, Santana, Simonese, conseguiu-se fazer o cerco e prender em flagrante esses dois autores, que estavam ambos armados, cada um com um revólver, como a gente pode ver nas imagens, e, além disso, ainda estavam com esse simulacro de pistola. Ainda foram localizadas com eles drogas, balança de precisão e todo esse numerário, como a gente consegue ver nas imagens. Interessante que apurou-se, preliminarmente, que um dos autores estaria se relacionando com a ex-companheira da vítima e, por se sentir ameaçado, ele resolveu atentar contra a vida da vítima e chamou um amigo para poder ajudá-lo. Outro fato também interessante, apurado, foi que esses dois autores têm envolvimentos com o tráfico de drogas. A gente percebe o escalonamento da violência. Então, já estão ligados ao crime e resolvem atentar contra a vida. Mas, numa ação rápida da polícia militar, na cidade de Santana e Simonésia, conseguiu-se prender esses autores em flagrante e retirar duas armas de fogo, além de drogas.